Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje nós vamos estar gravando aqui o vídeo rapidinho, por que eu estou gravando o vídeo de orra? Porque eu não vou conseguir galera, ficar online esse final de semana, e aí eu já deixei 3 vídeos previamente gravados né, que é o do HH que vai sair na sexta, já saiu na sexta né, esse aqui vai sair no sábado e eu vou gravar um para domingo também, beleza? Você pode crer, na verdade eu não sei se esse vai sair sábado vai sair no domingo, mas eu foto vocês entenderem, vamos para cima desses caras aqui, vamos ver como é que está aqui, esse cara é BR, ah o Bolsonaro, esse viado me atacou da última vez no Rush Hour, filho de uma égua, tem que atacar também né, imperial time, isso aqui é BR? Isso aqui é BR, what the fuck, o Vanilla Star, esse cara me adicionou na continha nova, é nóis mano, valeu, ah, 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 como é que chama? Camila dele, maior P, que time jogou, viu gente, esse aqui hein, é o de baixo tá bem, ao menos, tô pensando aqui não, eu vou com o clássico aqui, vou, vou com o objetivo aqui, com sinceridade e coração, ah, tem alguém que tá atacando, pode atacar, eu não sabia que essa aqui, eu não sabia que essa aqui, eu não sabia que essa aqui, eu não sabia que essa aqui era BR não, por que que essa aqui era, ah, eu queria tia bolinha, que bom, então, arrumou uma gargazinha na garra pra atacar, os caras são fortes pra caralho, nossa senhora, ah, removeu a shield, se fureu, eu vou tirar, sou skill que eu não tirei, foi triste, vamos pra cima da seara, tomou uma ignorada de defesa na cabeça, eu esqueci que eu tinha que tentar dar slip nesse hora, vamos recuperar aqui de novo, né, pra ter certeza que não vai dar merda, né, esse bicho vai focar o Cooper, ó, o slip, não deu slip, viado, ok, não acertou ninguém, maravilha, ó, o mais gosto da cura, hein, safado, slip, ai, 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 mas esse, ou esse óleo desse cara não tem precisão nenhuma, ou ele tá muito azarado, eu chutaria que ele tá azarado, mas, né, não sei, vai saber, já, rebufa, rebufa de novo, ah, yes, não removeu, pelo menos não removeu minha, 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 bufa de defesa, não ia ser chato, matou agora, matou, 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 nossa, ele tá aplicando dot, como se não houvesse uma manhã, né, flip, nada, gritou, não gritou, vou devolveu, cura, oh, yes, ah, agora esse viado não vai ficar curando, e eu posso ficar curando, vamos ver se eu dou um death break, vamos ver se eu dou um slip, opa, slip, eu vou slip, eu vou slip, eu não vou nem, ó, de novo, isso, qual custa acertar, na casseta acerta duas seguidas, maravilha, vamos ver a passão desse Thelmas, sem dor nem piedade, aí ele vai trocar, como sempre, vai bater em minha chassuna de lei, mas não, não trocou, mentira é essa, tá um trem errado, aí ele pode, ah, não, tá de revê, não, porque ele tá de Will, acabou, Thelmas morreu, alegria pra nós, nossa símpada, opa, ok, recupero o HP todo, ganho tudo, pra perder o death break, dá um hit nele, dá um hit nele de novo, é o bicho que tá dando, né, velho, vamos focar ele, melhor, né, acho que eu jogo primeiro que ele, não tenho certeza, agora com toda a certeza do mundo, eu jogo primeiro que ele, tem que ser chassão, só pra tirar o death break, pra ficar me irritando, mas tá bom, tchau, vai com Deus, vai com Deus, a primeira defesa desse cara tá legal, tá bem legal, a segunda, eu não acho que faz muito sentido levar o Thelmas do terçário ou não, é bom no ataque, né, porque você escolhe quem que você vai atacar, mas não faz tanto sentido, então, cara, eu não tô te criticando, eu não tô querendo fazer uma crítica destrutiva, tô querendo fazer uma crítica construtiva, tá, essa defesa aqui tá muito boa, bem legal, bem legal mesmo, não sei se o seu warrior tá com a CC baixa, ou se você foi azarado pra caralho, pode ser, essa opção também, acontece, mas se tiver com a CC baixa, tenta melhorar a CC dele, e eu não acho que o terçário vai rolar aqui não, velho, de coração, é opinião minha, tá, não quer dizer que é uma verdade universal, beleza, nós estamos juntos, e eu, 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 ah, deixaram o HP desse cara, já vermelho, velho, sacanagem, esse cara me atacou, velho, tipo, um pleno rush hour, faltando, tipo, meia hora de fecharina, que agonia, velho, fazer o que, né, não adianta chorar, nós temos, três, eu sei que o warrior star é bem forte, por isso é uma defesa interessante atacar, do jeito que tá aqui, queria que ver bem de que ele ia atacar ele aqui, porque a defesa ele tá bem legal, a primeira, a segunda tá, boa assim, legalzinha, vejamos como é que estão aqui as guilds, ó, tem muito castelo, mais dois e mais um, acho que tem muita espada aqui sobrana, tem 34 pontos, então acho que eu vou bater em outro, bate não, eu vou tentar atacar o outro mais três aqui, e o outro, Daniel e Jeff Bolado, se for por nome, esse cara aqui é mais interessante, né, Jeff Bolado, nada contra você, Daniel, mas, é, olha o nome, olha como é que o cara é mais, pinta de OP, eu acho que eu vou de Catarina aqui mesmo, não tem muito interno, pode dar uma errada, sempre pode dar merda, foda-se, você tá atacando, sempre pode dar merda, mas, né, né, a gente tem que tentar, né, essa defesa que eu sempre falo, o cara tem que procurar, tipo, muito, pra ela dar certo, não concordo, não concordo muito com ela, não, mas, tudo bem, o Will, chegou no Will, chega num ponto do jogo, que, tem como você não ter ruim no Will, não, fraga, mas, eu também uso ela, tá, amigão, não tô, não tô falando que a sua defesa é ruim, não, eu também uso, porque eu não tenho opção, não tem outro mob melhor pra pôr também, não, infelizmente, o bom dessa defesa é que, por exemplo, se eu tenho mais pro caça, ele tinha chance de ter levado meu cup, então, no final das contas, não é uma defesa ruim também, não, mas, é falta de mob mesmo, não tem, tem o que fazer, não, eu vivo nessa situação, eu gosto também, não, não se entristeça, vamos que vamos, deixa eu terminar essa aqui, ver o que a Catarina vai fazer, né, de lá, né, talvez até, eu vá pra cima daquela seara de, na segunda skill da Catarina, pra garantir que a seara morre, com a MK, eu acho que ainda, não é que não, não vai bater, mas a seara mata, com tanta certeza do mundo, o MK, ele tem chance de por causa ali, matar, beleza, era importante, ela tá de will, tá, pra essa compra funcionar, filho da puta, eu errei o death break logo nela, mas ela também ia remover o death break, não foi adiantar muita coisa não, vai lá, viu, deixou a seara viva, bate na de cá de novo, gritou, vai, grita, 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 não, pelo menos eu consegui, dá o death break, não deu o death break, dá o death break, não deu o death break, de novo, meu Deus, qual o seu problema, por favor, mata essa seara, que azar, olha que azar do caralho, que eu dei bicho, ah, meu Deus, não mata, não mata, não mata, não mata, buf, ah, ela tava com, buf de ataque, com toda certeza ela ia matar, e aqui eu acho que eu morri, tá, porque ela vai pra uma bomba aqui de novo, com toda certeza do mundo, eu perdi, a ideia da defesa não é boa, mas também não é ruim, tá vendo, opa, eu acho que pode dar bom isso aqui ainda, deu bom essa moça aqui ainda, não, deu bom não, pode dar bom, só se eu matar, a seara, né, pelo amor de Deus, santo Cristo, qual o seu problema, jogo? Ah, já era, vamos ver aqui, vamos ver se ainda mata, se eu não me engano, ela não vai ter o cuidado da terceira skill agora, aí eu jogo a minha, olha aí, agora, roubei, roubei, dá pra sair gritando igual um louco, grita, nossa senhora, mata não, mata não, não inclui, não inclui, mato, vou pro kill, qual foi o problema dessa defesa, primeiro, que não foi, eu poderia ter ido com o Cooper, mas eu tinha usado o Cooper ali, não pegou nenhum hit na seara, qualquer hit que pegasse, matava, e não deu dois hits, na Chassum, deu logo no MK, que era o menor dos meus problemas, naquele momento, mas funcionou, deu bom, passou um apertinho aí, mas foi, bom, essa daqui é a mesma coisa da outra, e o problema vai ser a de cima, porque eu sei que esse cara é forte, ele realmente não é fraco, vejamos aqui, eu com meus botões, eu tenho que levar alguém que tanque essa Camila, eu sei que a Camila ali tá muito bem ronadinha, o time do Thelmas não é uma boa, de jeito nenhum, na verdade, né, será que eu levo você, você, o Leader Skill de HP, Death Breaking Area, alguém pra remover os debuffs, duas curas, bastante dano, eu vou, eu vou em nome da diversão, em nome da zoeira, e vamos ver o que vai dar, caguei, você já chegou dando, dando o stun, só pra me animar, pega pra, pega pra, isso, garoto, matou, maravilha, só não proca, obrigado por só não procar, cura, remove o Earth Break, cura, dá um burrozinho de Speed, sempre muito bom, muito importante, Death Breaking Area, pega no Ritex, isso, isso garoto, eu vou dar um, um turno pra você, só pra você ter certeza, que esse Ritex morre, né, porra, tá bom, bateu muito, mais do que eu queria, agora, aqui vem um problema, na verdade, eu já posso dar até o, terceiro skill do, dele, agora, porque, não vou conseguir dar Death Break nela, e manter o Death Break mesmo, então, o barro, esses estão aí, ó, 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 vou me curar, eu vou mandar você bater, prefiro que você bata e bata muito, porque eu sei que vai dar destroy nela, nessa Camila, vaca dessa Camila, vou me curar um pouquinho, de ler, eu não sei qual é o que bate mais, tô no Flash Fest, tá vendo, Massacre, prontito, 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 ai, 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 boa, ai, ai, tirou, belezam, opa, slip, sim, agora já foi, não, Você bateu nele, você continua Apogaleon Apogaleon Oh não Eu misturo nas músicas Vai, 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 mata logo Depois eu quero ver se tem mais alguém que eu conheço ali Eu não li todos os nicks Mas eu olhei Isso É Nui Vamos procurar aqui agora Vamos ver um por um V2 eu não conheço O Daniel não O Sono eu lembro dele de algum lugar Ele é de algum lugar aqui O de BR Eu não consigo lembrar qual Mas tá Esse é o cara que fica me amando Na Rui Chau Marinho eu não conheço Mortal não Mortal não Muralha Não Eu não conheço muito a galera daqui não Mas bom Eu conhecer não quer dizer que eu não possa conhecer Né Então galera abração pra vocês Parabéns A Guilty Sous tá bem forte Gostei das defesas que eu vi É Igual eu falei com vocês Eu acho que essa defesa aqui Eu também tenho ela Eu não gosto dela Eu uso Mas eu não gosto Porque eu não gosto Eu não gosto da deficiência dela Mas Eu te entendo É difícil Essa defesa me surpreendeu Por causa do HP da Seara Ela tá bem em tanque É Fica legal usar dois Nukers Porque caso o cara use um combo igual eu E dê alguma coisa errada igual deu É Você tem um outro Nuker Sobre essa lente Pra poder funcionar Pra poder né Ganhar a luta Ficou legal Ficou boa A defesa também É uma Seara né Vem bicho é o P Mas eu acho que se você colocasse tipo Eu não Pra você tá usando essa defesa aqui Porque você não tem nenhum stripper né É Mas a Seara e o Oro Não sei se você tem o Oro também E é nóis Foi uma defesa bem bacana Do Sonho Essa defesa 1 Tá bem legal também A defesa 2 Eu trocaria o Tessaro Por um Bernard Por exemplo Eu acho que seria mais oficiente Mas aí A opinião dele A cabeça dele Eu não Né Vou fazer o que E o Vanilla Estar Vanilla Eu gostei dessas duas DF Su na verdade Essa daqui é aquela mesma coisa Que eu já falei Eu também uso Mas não gosto tanto E essa daqui ficou muito boa Eu dei bastante sorte Mas sorte não né Consegui acertar o deathbreak na praia Ela é de água né Um pouquinho de sorte também Mentirão Mas eu tinha uma estratégia mais ou menos pronta Eu só acho que você tinha que deixar A speed da Camila Mais equilibrada com a do Ritesh Pra na hora que o Ritesh Dar o deathbreak Ela vinha Comendo com Entendeu Acho que é isso aí Que você tinha que organizar Se você aceita o conselho também E obrigado por me adicionar Na minha conta fake Eu sou o Camila Me ajuda a ler E é nóis galera Valeu Valeu Falou 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 Tchau Tchau